Pessoal, há um tempo atrás eu fiz o plantio, né, desse Oncidium aloha, que inclusive tá muito lindo, olha só o resultado, o desenvolvimento, né, dessa planta. E aí eu plantei ele nesse vasinho aqui, um vasinho de plástico normal, só fiz alguns furinhos a mais, né, só que o segredo foi o substrato. Coloquei ele no carvão puro, só que o substrato ficou mais lá no fundo, vocês podem ver, né, ele ficou com as raízes um pouco mais expostas aí. Tô fazendo as regas praticamente diárias, porque seca muito rápido, né, tem bem pouquinho de substrato aí no vaso, e o desenvolvimento me surpreendeu, né. Os brotos estão muito bonitos, as folhas novas que saíram, né, um monte de raizinha ali se desenvolvendo, e a planta se reidratou perfeitamente. E aí vendo esse resultado, eu decidi hoje mostrar pra vocês, né, esse jeito incrível aí de fazer plantio de Oncidium, pra vocês terem um resultado e um desenvolvimento incrível, sem correr nenhum risco de os seus Oncidiums aí, né, apodrecerem as raízes. Então hoje a gente vai fazer um plantio desse jeito, né, utilizando ali umas pedrinhas e também carvão como substrato, e vamos tá replantando esse aqui, que é o Oncidium Vulcano, ele ainda tá florido, mas isso não tem problema, vou explicar pra vocês ao longo do vídeo, né. E aí a gente vai fazer o replante desse Oncidiumzinho aqui, pra ver o desenvolvimento dele, né, pra ele ficar mais bonitinho, com folhas mais limpinhas, né, e super lindas, igual esse Aloha aí que eu mostrei pra vocês, né. Então antes de iniciar o vídeo de hoje, vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas, e também de me seguir lá no Instagram, e bora pro vídeo de hoje. Então gente, ó, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, né, e eu tô aqui com o nosso Oncidium Vulcano, né, ele tá florido, mas isso não tem problema, a dica que eu dou pra vocês aí no cultivo de Oncidium é comprar o replanto mais rápido possível, porque substrato velho mata eles muito mais rápido, 10 vezes mais rápido do que uma Catleia, do que uma Phalaenopsis, tá. Então as raizinhas dos Oncidiums são mais sensíveis, e assim, ele tá meio manchadinho, vocês podem ver, isso aqui é uma característica que acontece com vários Oncidiums, né, mas pra gente conseguir diminuir essas manchinhas aí nesses Oncidiums, igual esse que é o Vulcano, né, é simplesmente a gente cuidar direitinho e não exagerar na luminosidade, tá. Geralmente nesses outros aqui a gente consegue diminuir essa quantidade de manchas que tem nas folhas deles, né, porém, se você tem um Cherry Baby aí, ele é um pouquinho mais complicado que geralmente o Cherry Baby, mesmo que a luminosidade não esteja exagerada, né, vai aparecer algumas manchas. Então assim, a gente consegue diminuir um pouco, né, a quantidade de manchinhas que ficam nas folhas deles, mas em alguns a gente não consegue zerar totalmente essas manchas, né, sempre vai aparecer um aqui e outro ali. Então se você tem um Oncidium e ele aparece essas manchinhas aqui de vez em quando, não precisa se preocupar porque não é doença, é uma característica que vários deles têm, né, geralmente o Aloha não aparece muita mancha, é mais o Cherry Baby mesmo, aquele com cheiro de chocolate, e esse aqui também, né, às vezes acaba aparecendo aí essas manchinhas. Lembra sempre, gente, mancha que é fungo, alguma coisa do tipo, é sempre manchas que vão surgir do nada, né, e elas vão crescer demais, então elas vão aumentar o tamanho. Geralmente essas manchinhas que dão, na maioria dos Oncidiums aí, né, elas simplesmente surgem e ficam do mesmo tamanho, não é mole nem nada do tipo, tá? Então, vocês podem ver que a folha está até mais clara, né, a coloração dela do que essas outras aqui, porque nessas folhas mais antigas aqui, a planta estava tomando mais luminosidade, depois, né, colocaram ela num lugar onde o sol não era tão forte, e aí, né, conseguiram aí diminuir a quantidade de manchinhas que tem nessas folhas dos brotos mais novos. Mas, igual eu falei, né, isso aqui não é problema, não precisam se preocupar, só deixa a plantinha meio feinha, né, mas enfim. Primeira coisa, a gente vai retirar ele do vaso, tá bom? Ó, a gente vai tirar do vaso. Lembrando que o Oncidium é planta epífita, tá? Então, a gente não planta na terra, gente. Eles não gostam de substrato velho nem nada do tipo, tá? Ó, vocês podem ver que ele está muito bem enraizado, então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai tirar com cuidado esse substrato, tá bom? Sem danificar as raízes, porque se a gente destrói aí todas as raízes dos Oncidiums, eles não vão se desenvolver tão bem, né? Então, ó, a gente dá uma limpadinha aqui, tirar o máximo de substrato velho, porque o intuito de fazer o replante não é simplesmente você tirar ele daqui, colocar em um vaso maior e completar com mais substrato. Não vai adiantar, porque o substrato velho vai continuar aqui, deteriorando as raízes, né? Então, a gente tem que limpar esse substrato velho, tirar todo ele. A gente não lava as raízes, tá? Isso é importante. Você só lava se por acaso você comprou um Oncidium e ele está plantado na terra, no barro praticamente, aí tem que lavar para tirar aquilo ali, porque ele não é planta terrestre, né? Mas se tiver em substrato velho aí, desses normais mesmo, com casca de pinos, não tem problema não, é só tirar o substrato velho, tá bom? Com cuidado aí e replantar, tá? Não precisa de lavar não, porque quando a gente lava a gente tira os fungos que são benéficos para o desenvolvimento da planta, né? Então, isso é bem importante, ó. Vai limpando com cuidado, não precisa ter pressa, tá? Um conselho aí para vocês, sempre que vocês forem replantar um Orquídea, principalmente que está bem enraizada, molha antes. Vocês podem ver que está bem úmido as raízes, porque quando as raízes estão mais úmidas, elas acabam ficando mais fáceis, né? Da gente mexer e não quebra com tanta facilidade, porque quando a raiz está seca, ela vai quebrar, vai danificar mais fácil, né? E uma coisa muito importante, por isso que eu falo para vocês que tem que replantar sempre, é isso aqui, ó. Vocês podem ver que nesse miolo aqui, ó, ó, nesse miolo aqui, olha o que tem aqui, ó. Esfagnum, que fica mantendo umidade demais. Então, se uma pessoa compra um Oncidium desse, né? Não sabe que aqui, sempre no miolo, vai vir alguma coisa que vai manter muita umidade. E a pessoa não quer tirar do substrato que veio, quer deixar ali, fica com medo de replantar. No final, a planta vai apodrecer e vai morrer. Muita gente tem um problema que o Oncidium, ele começa a amarelar o pé dos bulbos e começa a apodrecer. Do pé para cima, né? As folhas ainda estão verdes, mas o bulbo ainda já está apodrecendo. Por quê? Por causa disso aqui, ó, esfagnum no miolo das raízes. Isso que mata a maioria das orquídeas. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Sempre que comprar, replanta. E eu gosto de replantar até mesmo florido, porque sempre acontece isso aqui, ó. Substrato, né? Que mantém umidade demais. Aqui no caso, é esfagnum. Que vai apodrecer com uma facilidade imensa. Principalmente se você compra um, coloca no seu orquidário e aí começa a chover. Vai matar a planta em uma semana, tá? Então, toma cuidado. Replanta o mais rápido possível. Não fica deixando para depois, para você não ter problemas, né? Que quando você for replantar, a planta já está morrendo, tá bom? Então, fica a dica aí. Eu vou pausar o vídeo aqui, porque vai demorar um pouco limpar aqui esse esfagnum das raízes. E aí eu já volto para a gente seguir para o nosso plantio. Então, aqui a gente já retirou todo o substrato. E aí, quando eu estava mexendo nele ali, ele acabou se soltando. Vocês podem ver que a planta se soltou. Partiu ao meio, né? E isso, às vezes, pode acontecer. Não precisa se preocupar. A gente simplesmente vai dividir ela. Assim, vai ficar até mais fácil da gente fazer o plantio. Que a gente coloca os brotos aí, praticamente, indo para a mesma posição. Dá para posicionar melhor essa plantinha no vasinho, né? Então, aqui eu vou dar uma limpadinha. Tirar essas folhas aqui desse bulbo mais velho, que está meio feinha. Então, a gente vem cá, corta. Já corre. Passa a canela em pó, tá? Ó, passa a canela em pó ali para poder selar o corte, né? Já ficou mais bonitinha que essa parte do nosso oncídio, né? Essa outra aqui, vou tirar só essa folhinha que está solta aqui do lado. Do mesmo jeito, canela em pó. Ó, um pouquinho de canela em pó. E está perfeito também, tá? A haste floral a gente vai deixar. Não precisa estar retirando, não. Ele sozinho já descarta. Está acabando a floração mesmo. Então, eu vou manter ela ali por mais alguns diazinhos, né? Depois disso, depois de organizar aí, limpar o substrato, tirar aquelas raízes, né? Que às vezes estavam muito velhas. E caso você for replantar o seu, tinha um monte de raiz morta. Pode tirar a maioria delas. Então, gente, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar eles, vou plantar juntos num vasinho igual aquele, né? Que o outro oncídio não está plantado e se desenvolveu bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui os aramezinhos para poder fixar, né? Essa plantinha aí que se dividiu em duas, porque ela estava crescendo uma parte para um lado, outra para o outro, né? Então, ele tinha duas frentes. Ia ser bem mais complicado a gente posicionar ele em um vasinho. Precisaria de um vaso bem maior, né? Mas como ele se partiu no meio ali, não tem problema. A gente simplesmente, né? Posiciona tudo certinho, da forma correta para que ele consiga se desenvolver. Primeira coisa, a gente vai pegar esses aramezinhos nem muito fino, nem muito grosso, né? Que dá para a gente estar mexendo nele aí, ó. Vai fazer um U, na perninha menor a gente faz uma argolinha, né? Um arco aqui, vamos dizer assim. Então, ó. Faz isso aqui, coloca esse ganchinho na borda do vaso para poder amarrar os oncídios. Então, nesse caso aqui eu vou fazer dois desses ganchinhos. Por quê? Para a gente amarrar cada um em um, né? E ficar perfeito, não ter problema. Então, colocou ali na bordinha do vaso. É simplesmente pegar um alicate e apertar para ele fixar ali, né? E dar uma sustentação melhor aí para a planta quando a gente for colocar ela aqui, tá bom? Então, gente, olha só. Já coloquei os ganchinhos, tá vendo? Ficou bem firme. Então, é simplesmente isso. Faz isso, né? Coloca esse ganchinho aqui na borda do vaso. Aperta bastante para ele ficar fixado. E tá feito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o substrato. E o que eu vou fazer? Vou colocar carvão, tá? Carvão normal de churrasco. Tem que ser novo, não pode ser usado. É só passar uma água nele para tirar aquele pozinho, né? Para não sujar demais as mãos. Coloca ali no fundo um pouquinho de carvão para ajudar no enraizamento aí da planta. Ele estimula bastante o enraizamento de orquídea. Então, é bem legal. Vou colocar um pouquinho dessas pedrinhas aqui. Isso aqui, gente, é... Deixa eu ver se eu lembro o nome. O nome é arenito, tá? Então, essas pedrinhas aqui são arenitos. Só que, se você não encontrar esse tipo de pedra aí onde você mora, pode usar brita sem problema nenhum, tá? Então, a gente vai colocar um pouquinho dessa pedrinha para ajudar a segurar, né? Esses arames aí também, ó. Então, ó. Carvão. Pode colocar um pouquinho mais de carvão, não tem problema, tá? Um pouquinho da pedrinha aí para poder segurar ali, né? Os aramezinhos e dar uma sustentação melhor para as plantinhas. E agora, simplesmente, a gente vai posicionar elas, ó. Parte antiga, né? A parte traseira da planta, perto da borda do vaso. Onde sai o brotinho novo, posicionado para onde tem mais lugar, né? Para ela conseguir crescer, tá bom? Então, a gente vai posicionar dessa forma ela aqui. Tá vendo aqui onde está vindo o brotinho novo? Ó, onde está vindo o brotinho novo vai ter bastante espaço para ele desenvolver. Então, a gente simplesmente vai colocar aqui, né? Vocês podem ver aí, ó. Eu vou colocar ela desse outro lado, gente, para a gente conseguir posicionar melhor a outra. Vocês podem ver que o brotinho está vindo aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Então, aqui ele vai conseguir crescer mais um pouquinho. Vaso para orquídea não pode ser grande, tá? Fica a dica aí para vocês. Muita gente, às vezes, gosta de colocar, né? As plantas em vasos grandes demais. E não consegue resultado, não consegue desenvolvimento por isso, tá? Então, fica a dica. Não coloca orquídea em vaso grande demais. Porque senão, elas não vão conseguir se desenvolver tão bem, tá? Então, a gente posicionou um com um brotinho aqui, ó. Para onde tem mais espaço para crescer. Depois, a gente vai firmar ainda mais ela ali, tá? Então, não precisa se preocupar, não. Aqui, gente, a gente tem um problema. Porque ela está crescendo um broto aqui, nessa parte, nesse bulbo. E vai sair outro brotinho aqui, que é a frente dela. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar ela encostada bem ali, ó. Tá vendo? Então, eu vou encostar ela ali. Deixa eu focar, que esse negócio não está focando, não. Eu vou encostar ela bem aqui, ó. Tá vendo? A traseirinha, vou colocar ali. Porque fazendo isso, colocando ela assim, ela vai ter espaço para crescer aqui. Vai ter espaço para crescer esse broto. E aqui, vai continuar tendo espaço para o brotinho novo, né? Crescer também. Então, olha só que legal. A gente simplesmente acha, né? Um jeito legal aí, um jeito interessante de posicionar. Coloca o aramezinho ali, ó. E simplesmente amarra. Isso aqui é só para dar a primeira sustentação para a planta, tá? Então, pegou, passou ali a abraçadeirinha de plástico para poder fixar ela. Derrubei a canela. Ó, então, a gente simplesmente fez a primeira etapa, né? De fixação aí das plantinhas, ó. Vou cortar o excesso ali da abraçadeirinha. Vocês podem usar outras coisas também. Pode ser barbante para amarrar, tá? Não tem problema não. Agora, gente, nós vamos tentar firmar essas plantas melhor aqui, né? Para que ela consiga desenvolver bem. Porque não adianta uma orquídea ficar bamba quando você faz o plantio, porque senão ela não vai desenvolver. Ela não vai conseguir para frente, né? Então, ó, a gente vai moldando melhor esses arames aqui para ficar numa posição legal. Essas orquídeas aqui. Vou colocar um pouquinho mais dessa pedrinha aqui, principalmente atrás, para poder firmar elas um pouco mais para frente, tá? Então, ó, coloquei um pouquinho aí desse arenito ali. Já conseguiu, né, dar uma sustentação legal para essas plantinhas. E agora, para encerrar e a gente conseguir segurar ela melhor aqui, né? O que eu vou estar fazendo? Olha só. Olha só, gente. Eu simplesmente passei, deixa eu focar, um arame ali, ó, entre as duas plantas, tá vendo? Então, ó, ficou, né, os aramezinhos aí que a gente colocou para fixar elas. E eu peguei outro arame, inclusive tem que tirar esse pedacinho aqui que ficou sobrando. Eu dobrei eles aqui para trás, tá vendo? Até achar uma posição correta. E aí eu simplesmente passei um arame ali no meio, né? Os furinhos do vaso aqui eu passei um arame, ó, entre ali o rizoma deles, tá vendo? O rizoma não é em cima do bulbo não, porque senão quebra, né, machuca a planta. Passei um arame ali no meio, porque quando a gente não coloca tanto substrato, né, a planta fica meio solta. E aí eu amarrei, né, esses arames aqui nas bordas do vaso, tá vendo? E a planta conseguiu ficar firme, conseguiu ficar fixada, não tá caindo para os lados e tem espaço, né, para os principais brotos aí crescerem. Que é esse aqui, que tá saindo, tem outro ali, né, vocês podem ver. Esse aqui, gente, eu creio que ele não vai muito para frente não, tá? Que ele é um broto aí mais traseiro, mas conforme ele for desenvolvendo mais para frente, a gente pode cortar esse pedacinho do vaso para ele conseguir se desenvolver bem. Ou então colocar aí um vaso um pouquinho maior. Só que no momento eu vou focar mais nesses dois brotinhos aqui, né, que são as frentes principais da orquídea, tá? Mas de todo jeito ali ainda dá para aquele brotinho desenvolver, né? E aí a gente vê. Se ele desenvolver e o bulbozinho ficar bem gordinho e encostar na borda do vaso, mais para frente a gente replanta, né? Até porque não tem tanto substrato assim. Vocês podem ver as raízes ficaram mais para cima. Vai ficar assim, gente, solta, tá? Por cima do substrato. Eu não vou enterrar essas raízes. Elas vão ficar do jeito que está aqui. É normal algumas secarem, tá? Isso não é problema. Não precisa se preocupar se você fizer o replante assim e alguma raizinha morrer aí, né? Você achar que a planta vai morrer? Não, tá? Simplesmente seca algumas. Porém, né, logo, logo vai começar a sair um monte de raízes novas. E os brotos novos vão desenvolver perfeitamente. Tá vendo que legal? Então, ó, é simplesmente isso, né? Um plantio com bem pouquinho substrato. Esse aqui foi no carvão puro, só mais no fundo. Esse aqui eu coloquei um pouquinho de arenito, porque é uma pedrinha muito legal que ajuda no desenvolvimento, né? Segura uma certa umidade aí que eles vão gostar sem exagero. Vocês podem ver que eu não coloquei nada de esfagno para não manter a umidade excessiva, né? E é simplesmente isso, tá? Quem quiser plantar com brita, né? E carvão pode. Quem quiser colocar carvão puro, igual eu plantei aquele ali, pode, que dá super certo. Vocês podem ver, né? É que eu coloquei mesmo a pedrinha para tentar segurar um pouco mais e firmar aqueles arames para não ficar muito bambu. E mesmo assim, vocês viram, né? Que foi um trabalhão para a gente poder fixar ele ali. Mas no final deu tudo certo. Logo, logo, ele vai descartar essa haste floral. Vocês podem ver, né? Porque mesmo ali ele já plantadinho bonitinho, já está acabando a floração, já passou da época, né? E aí agora é só a gente cuidar certinho. Molhar praticamente quase que todos os dias, tá? Se você mora na região muito quente, tem que ser todo dia. Se mora na região mais úmida, dia sim, dia não. Depende aí, né? Do tempo que vai levar para as raízes secarem ali a umidade. Mas lembra que as raízes estão mais expostas, tá? Então, com as raízes mais expostas, seca mais rápido, ó. O segredo, preguinho enferrujado. Pega um prego enferrujado, joga ali dentro, no meio das raízes. Vai ajudar ainda mais no enraizamento. Quem não acredita, é só fazer o teste aí. Depois vocês me contam o resultado. Eu tenho certeza que dá certo. Porque eu sempre faço aqui. Muita gente que me segue, né? Há mais tempo aí também faz essa dica. E é só isso, gente. Plantei o feito, né? Do nosso Oncidium aí. Do nosso Oncidium Vulcano. Vocês podem ver que ele está bem firme. Ele não está caindo para os lados. E agora a gente simplesmente coloca ele no cantinho dele, né? E aguarda o resultado. Aguarda aí, né? O enraizamento. Que rapidinho ele já vai estar enraizado. Ele já vai estar bonitinho. Igual esse Aloha, né? Que está bem perto de começar a florescer. Então é isso. Assim que eu consegui esse desenvolvimento incrível, né? No Oncidium Aloha aí, no Chuva de Ouro. E a gente vai conseguir agora, né? Com esse outro. Que é o Oncidium Vulcano. Então vai acompanhando o canal aí. Se inscreve se você não é inscrito. Para você ver o resultado. Ver o desenvolvimento desse Oncidium, tá? Lembrando que se ficar muitos dias sem molhar. For plantar no carvão com pedrinha. Ou então no carvão puro. E você molhar uma vez na semana. A planta não desenvolve. Vai morrer por falta de umidade, tá? Seca as raízes tudo. Então, para plantar nesses substratos que secam mais rápido. A gente tem que molhar mais, tá? Então, geralmente, dia sim, dia não. No máximo um dia. Pula dois para molhar de novo, tá? Mas só uma vez na semana. Se você mora em uma região muito quente e vai plantar. Principalmente com as raízes mais expostas aqui. E quer molhar só uma vez por semana. Não vai dar certo, tá? Tem que molhar mais. Nesse tipo de plantio, a gente tem que estar sempre dando umidade para a planta. Para que ela consiga desenvolver com força, saúde aí, né? E não acabe desidratando, tá bom? Então, fica a dica aí. Você que às vezes está acostumado com algum tipo de plantio que molha menos. Para fazer esse teste aqui. Tanto plantar Oncidium desse jeito. Quanto plantar Falenopsis, né? Sem substrato. Igual eu já mostrei para vocês aqui. A gente tem que molhar um pouco mais, né? Durante a semana aí. Para ter um desenvolvimento legal. E para as suas plantinhas se enraizar mais rápido, tá? Então, a umidade não pode faltar. Não pode ser só uma vez por semana. Mas também não pode ser três vezes por dia, né gente? Então, assim. Espera secar para molhar de novo. Viu que está seco ali o substrato? Viu que secou? Que está precisando de mais umidade? Corre lá. Joga água. É molhar bastante ali as raízes. Não é só borrifar água. É molhar para valer mesmo, tá? E aí você vê de novo. Aguarda secar novamente. Para você molhar de novo. E assim você cria, né? Sua frequência de regas aí. Não tem uma frequência específica de regas. É só você observar isso. Secou o substrato. Está na hora de molhar de novo, tá bom? Mas enfim. O vídeo de hoje era esse. Queria só mostrar para vocês o plantio, né? Do nosso Oncidium aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo aí. Compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. E também de ativar, né? O sininho aí de notificação. Porque aí sempre que eu mandar vídeos novos e dicas novas, vocês vão estar recebendo. Tá bom? Um beijão para todos. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E vamos terminar, né? Com o nosso híbrido de Wanda mais uma vez. Que está cada dia mais lindo, né? Cada dia com mais florzinhas aí abertas, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, tá? É só pesquisar lá no Instagram. J.V. Orquídeas que vai aparecer meu perfil. Vai lá. Que eu estou sempre postando foto, né? Das orquídeas aí, tá bom? Então, tchau, tchau. Um beijão para todos.